Então, quando a gente grava um vídeo de conteúdo, quando eu decido por gravar um vídeo de conteúdo, ela provavelmente é a resposta para algum problema que alguém me colocou. Geralmente é assim. Eu acabo não lendo o nome da pessoa, porque daí precisaria, no caso ali, um processo de autorização do uso do nome, e algumas vezes eu leio, outras vezes eu não leio, quando eu tenho essa aprovação. Mas a maioria das vezes eu não leio. Só que quando eu vou montar um vídeo, quando eu vou montar um script de um treinamento, eu tenho que falar um negócio que é uma coisa muito complexa, que é uma dica, uma sugestão para vender software, que é totalmente diferente do que uma venda tradicional, uma venda convencional, e é, às vezes, uma questão muito difícil de ser resolvida, com uma dica muito simples. Então, eu não posso ser minimalista, querer simplesmente falar qualquer coisa, mas eu também não posso estender demais a minha dica, ao ponto de ficar complexo para quem está assistindo. Então, a ideia que eu quero dar para vocês, a sugestão que eu quero dar para vocês, é que a melhor fonte de consulta para vocês hoje gravarem vídeos, é o próprio suporte do cliente. É o próprio suporte do cliente. Lá, vocês têm o quê? Vocês têm uma quantidade gigante de usuários, tirando dúvidas com vocês, e vocês com uma equipe gigante, resolvendo esses problemas. Então, eu não sei se hoje vocês têm lá no suporte uma questão que coloca lá se é dúvida de processo, se é dúvida de tela ou se é erro de sistema, mas muito provavelmente vocês têm ali uma chance de duas coisas. Primeiro, a linha aprender sobre um processo, para poder divulgar. E outra, vocês têm uma história para contar. E daí vem o tchan, vem o tchan do vídeo. Essa história é que vocês vão fazer. Porque vocês não vendem conhecimento, vocês vendem, ah, o quê? O que vocês vendem? O que a gente vende quando implanta um software no cliente? Informação. A falta de informação faz com que ele tenha prejuízo, faz com que ele não tenha um processo, faz com que ele não consiga entender os problemas do mercado, enfim. A falta de informação. E aí vocês vão contar essas histórias. Olha, vamos supor, vamos criar um cenário aqui hipotético, né? Olha, nós temos aqui, hoje eu estou gravando um vídeo para contar o que aconteceu com uma empresa nossa, um cliente, às vezes não precisa nem citar, porque daí vocês precisariam ter autorização do nome, né? Então eu vou contar um caso de um cliente nosso que é uma distribuidora de chocolates. E eles são distribuidores da Garoto, aqui na região. Na região onde eles atuam. E eles têm lá 15 representantes. O fato do representante não conseguir mandar no dia os pedidos que entram, eles sempre mandam no dia seguinte. E esses pedidos antes nesse cliente eram enviados tudo via e-mail. E a maior parte das vendas desse cliente, elas não aconteciam porque o e-mail se perdia. A pessoa pagava sem querer, ou o próprio cliente, o próprio representante achava que tinha mandado o pedido e ele não mandou. Quando não vinha um pedido errado, que ele simplesmente duplicava o pedido anterior, e agora ele pega aquele mesmo pedido e manda de novo. E daí, esse meu cliente, ele estava entregando pedidos que não eram o que o cliente tinha comprado. E aí existe todo um estresse de retorno, de devolução. O que nós fizemos? Integramos para eles uma ferramenta única. Onde o próprio representante na frente do cliente pode emitir um pedido. E assim nós resolvemos o problema, que inclusive é um retrabalho dentro das grandes empresas que têm distribuição ou têm ali um leque grande de representantes. Então aí você contou uma historinha e aí tu dá uma dica de como resolver isso. E hoje em dia é muito simples de você resolver. Você pode criar um template de e-mail, você pode criar uma planilha de Excel para os seus representantes enviarem para você. Você pode numerar os pedidos, assim inclusive, olha só. Aí tu está indo lá no cara que não usa software, né? Está dando sugestões para ele resolver esse problema da história que você está contando. Aí você pode até falar, se você quiser dar um passo atrás na tecnologia, você pode imprimir um formulário que ele escreve lá e ele define qual é o pedido, o que ele está sendo o pedido. Ele simplesmente tira uma foto e manda para você por WhatsApp. Fica muito mais fácil, não precisa ser e-mail, não precisa... Aí tu dá sugestões. E a pessoa, poxa, me deu uma ideia legal. Até a Línia agora fez. É, pô, pô, é uma boa ideia. Né? É, é, é.